Mais uma lei, sobe a bola aqui no estágio do Espada Sarapu e mais uma vez o Mendes vai ter oportunidade de retorno. Vai tentando buscar bloqueadores, o Silva está em cima dele. A defesa do Spartans vai conversando, vai se movimentando, o Gold entrega para o jogo terrestre. Quem vai correr com a bola é o Vini, tem a primeira descida, vai achando espaços, derrubado. O começo já autorizado pela arbitragem, Gold chama a movimentação, vem o snap, vai correr mesmo com a bola, vai atrás dos bloqueadores, tem espaço, escapa do primeiro, Gold escapa do segundo, vai buscando a Endzone. O chute, o ganso, o snap é bom, vem o chute e está lá dentro. Vem o snap, mais uma vez para o passe, quem se a pressão vai chegando, tenta escapar do primeiro, chega muito bem a marcação do Vailers. É derrubado, vem o snap, Gold fica mais uma vez com a bola, escapa do Toru, escapa de mais um, vai passando pelos jogadores da equipe do Spartan. O jogo é esse primeiro quarto, Gold posicionado para o passe, tenta o passe, passe completo com o Mendes, busca a lateral para escapar da marcação. Colocado para fora de campo, tentando forçar a parada, Gold ameaça o passe, tem tempo, mira um passe longo, passe incompleto. Vem o snap, quem se, posicionado para o passe, tem um pouco mais de tempo, tenta escapar pelo pocket, derrubado. Vem o snap, quem se, fica com a bola, tem um pouco de tempo, mira o camisa 89, é passe completo, primeira descida, escapa do camisa 7, é derrubado. Vem o snap, quem se, mais uma vez posicionado para o passe, apostando no passe, a equipe do Spartan se conecta com a camisa 17, tenta escapar do primeiro, escapa, ainda vai de pé, passa da linha de 30, derrubado. Vem o snap, quem se, fica com a bola, solto o passe, passe completo com o quadro de 89, consegue a primeira descida, é derrubado. Vem o snap, quem se, vai tentar correr ele mesmo, tem bons bloqueios, vai buscando a lateral, quem se, próximo vai avançando, derrubado. Vem o snap, quem se, posicionado para o passe, mira em zone. 30, vem o snap, Cody, fica com a bola, vai atrás dos bloqueadores, tem espaço, escapa do primeiro, derruba ali o segundo jogador do Spartans, já consegue a primeira descida, sai de campo, sem nenhum jogador no backfield com ele. Cody tem movimentação do Mendes, vai correr de novo com a bola, tem bons bloqueios, vai achando escasso. Escapa do primeiro, rodovin, passa do segundo, passa por mais um, vai tentando achar o bloqueio, sai de campo, próximo ali. Vem o snap, entrega para o jogo terrestre, tenta achar espaço, tem bons bloqueios, o camisa 35, escapa da marcação, consegue a primeira descida, passa por mais um, derrubado. Do lado direito do campo, Cody, vai correr ele mesmo, já tem falta na jogada. Tem a movimentação, Cody entrega para o camisa número 11, vai tentando buscar bloqueadores. Está lá dentro, mas vem o snap, quem se entrega para o camisa 21, vai tentando buscar a lateral, chega muito bem a defesa do Spartans, ele ainda está de pé. Agora sim, do Mendes, vem o snap, Cody, entrega para o Vini, tenta achar bloqueios, tem bons espaços, passa por dois jogadores, chega, a marcação do Spartans consegue. Vem o snap, quem sim, posicionado para o passe, tem um pouco de tempo, mira o camisa 82, o passe é completo, escapa de dois jogadores do Vidas, é derrubado. A movimentação ali do camisa 14, Cody faz o passe curto, será que vem uma jogadinha engraçada, faz outro passe, é interceptado para o defesa do Spartans, vem o camisa 32, chega muito bem, o ataque do Vidas, derruba o jogador. Vem o snap, quem sim, procura opções de passe, faz o passe com o camisa 86 com o Silvério, é o passe completo. Vem o snap, quem sim, entrega para o jogo terrestre, vai tentar achar espaço dos Bruno, tem alguns bloqueios, consegue um bom avanço, sai de campo. Vem o snap, quem sim, posicionado para o passe, mira o mega, passe é completo, vai tentando escapar da marcação, escapa do primeiro, tem bom avanço, sai de campo. Vem o snap, quem sim, posicionado para o passe mais uma vez, tem tempo, mira o pênalti, o passe é completo, derrubado pelo camisa 44. Vem o snap, quem sim, posicionado para o passe, tem um pouco de tempo, mira na endzone com o mega, passe incompleto. Vem o snap, Cold, vai tentar correr ele mesmo, tem bloqueadores, tenta escapar do Caio, consegue passar, tem bons espaços, vai conquistando a primeira descida. Não é derrubado o Cold, passa por mais um, agora sim. Vem o snap, Cold, entrega agora para o Maris, para o camisa 85, tem bons bloqueios, vai chegando na endzone. Vem o snap, vem o snap, o snap é bom, vem o chute do ganso, e está lá dentro, o extra. Vem o snap, quem sim, tenta a jogada com o camisa 17, jogada engraçadinha, tem espaço, escapa dos primeiros jogadores da marcação do Violens, vai avançando o camisa 17, tem um grande espaço para correr. Será que vai para o tantidão? Chega bem a marcação do Violens, derruba ele. Vem o snap, Casey, posicionado para o passe, a pressão vai chegando, mira na endzone. Tantidão! Vem o snap, Casey, posicionado para o passe, mira o camisa 16. Não consegue, Cold, recebe o snap, entrega para o choque, vai tentando buscar bloqueadores, tem espaço, escapa do primeiro, a bola está viva, ainda está viva, vamos ver quem cai na bola. Aumentar a vantagem, tentando garantir sua quinta vitória, Cold entrega para o Matos, Matos tem bons bloqueadores, primeira descida, vai passando pela marcação do Spartans, é derrubado. Vem o snap, Cold, fica com a bola, agora vem para o passe, a pressão está chegando, consegue escapar do Violens, solta o passe, passe completo com camisa 11, escapa com um grande giro, escapa demais o jogador do Spartans, vai avançando, tem um pelotão de bloqueadores, vamos ver se vai conseguir chegar lá. Passa por mais um marcador do Spartans! Vem o snap, o snap é bom, vem o chute do Ganso, e está lá dentro, extra punch. Vem o snap, o snap é alto, a bola vai indo direto para a endzone, é safety! Subiu a bola, o chute cai ali próximo da linha de 20, o choque vai ter a chance de retornar, vai tentando achar bloqueadores, Passa por dois jogadores da equipe do Spartans, derrubado pelo CJ, Caravita, entrega para o jogo terrestre, para o camisa 85, vai tentando escapar, derrubado pelo Teodoro. Tem a movimentação, Caravita agora posicionado para o passe, passe completo com camisa 14, tem espaços, derrubado pela equipe do Spartans. Vem o snap, Caravita, vai correr com a bola, mais uma vez, escapa da marcação da equipe do Spartans, passa por mais um! Don't Down, Rio Preto Vailers! Tem a movimentação, Caravita, entrega para o camisa 16, vai tentando achar espaços, é derrubado pelo ataque do Vailers, Caravita, posicionado para o passe, vai tentar mais uma jogada, passe completo com o Manford. A gente está postada ao L, vem o snap, Caravita, mais uma vez para o passe, olha para a sua esquerda, passe é completo, mais uma vez com o Manford, vai chegando a marcação, ele é derrubado! Vem o snap, Caravita, mais uma vez posicionado para o passe, mira a Endzone! Vem o snap, o snap é bom, vem o chute do ganso, mais um chute bom! Eu vou deixar seu curto aqui, vamos só deixar o chute do ganso de cake, mas 삼ano somente. Obrigado.